Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, estamos mais uma vez aqui nas nossas catequeses de oração para vivermos bem esse ano santo convocado pelo Papa Francisco e meditarmos o que é a oração, quais são as partes da oração, quais são os tipos de oração. E hoje nós vamos falar sobre a oração de intercessão. Sou o Padre Bruno, estou aqui de Roma para colaborar neste ano santo com você nestas catequeses sobre a vida de oração. Intercessão, meus irmãos, como vai dizer nosso catecismo, é aquele tipo de oração que nos une intimamente ao coração de Jesus, que é o intercessor junto ao Pai, que é aquele mediador que intercede ao nosso favor para nos garantir a salvação, os bens necessários para nos conduzir ao reino dos céus. Quando nós rezamos de modo intercessório, nós participamos daquilo que a igreja chama de comunhão dos santos. A oração de intercessão é própria da oração de quem está em comunhão com Deus e com o próximo, em comunhão com toda a igreja, porque é a oração que faz com que nós supliquemos e intercedamos pelos outros. Rezar por intercessão de modo intercessório, quando eu rezo por alguém, significa que eu estou sendo caridoso. A oração de intercessão é um dos modos de fazer caridade. A oração pela conversão de alguém, a oração pela cura de alguém, a oração de intercessão pelo coração, pela bênção, pela vida de outras pessoas. A oração de intercessão é um modo de cuidarmos das pessoas, porque quando eu rezo intercedendo, significa que eu estou pedindo algo para Deus. A oração de intercessão é quando nós reconhecemos que nós não somos capazes de fazer tudo e precisamos da força de alguém maior do que nós, de alguém melhor do que nós, de alguém que tem mais recursos do que nós e quem melhor do que nós, se não o próprio Deus. A oração de intercessão, portanto, é a oração que me coloca em comunhão com o coração de Jesus Cristo em favor de toda a humanidade. É quando nós nos colocamos diante de Cristo e junto com Ele, diante do Pai, pedindo em favor da humanidade. É pela oração da intercessão, vai dizer o Papa Francisco nas suas catequeses, que o mundo segue em frente. O catecismo é muito bonito ao exprimir sobre isso, veja só. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Ele é o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens e dos pecadores, sobretudo. Ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. O próprio Espírito Santo intercede em nosso favor, pois é de acordo com Deus que Ele intercede em favor dos santos. Vai continuar o catecismo. Interceder, pedir em favor de outro, desde Abraão, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. Olha que bonito isso. Isso é muito profundo. Porque interceder é próprio de um coração que está conforme a misericórdia de Deus. Quer saber se você, de fato, é uma pessoa misericordiosa? Comece a rezar intercedendo pelas pessoas. Ou veja se você tem intercedido pelas pessoas. Você tem rezado intercedendo pela tua família. Pela tua casa, pelos teus filhos, pela conversão dos teus inimigos. É, nós precisamos interceder pelos nossos inimigos. Interceder pelo coração das pessoas que muitas vezes não conhecem Cristo ou negam. Interceder por todas as situações que acontecem na nossa vida, seja de âmbito comunitário, seja no âmbito político, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito comunitário religioso, seja no teu trabalho. Você tem intercedido pelas pessoas que estão ao teu redor, pela paz no mundo, pela paz no teu coração. A oração de intercessão é uma convocação de Deus para participarmos daquela única intercessão de Jesus Cristo, através do seu corpo que é a igreja, a comunhão dos santos, pela salvação do mundo, pela salvação das almas. Não nos esqueçamos, quando nos tornamos intercessores, nos tornamos em Cristo, homens e mulheres da misericórdia, que vivemos a comunhão com o Pai das misericórdias, através do seu Filho único, Jesus Cristo, o intercessor dos intercessores. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto